Uma notícia para a alegria de toda a minha gente querida do Vale do Araguaia e para o Estado de Goiás num todo. Acabamos de publicar o edital para o asfaltamento da rodovia do Cocalim. E agora, minha gente, daqui 60 dias já teremos a empresa e no mês de março começaremos as obras aí de uma estrada que vai desenvolver em muito e integrar o Vale do Araguaia no desenvolvimento do Estado de Goiás. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto